E antes de começar esse vídeo, se você curte meu conteúdo ou se você não me conhece, então eu sou o Patife, eu jogo games, tá? Então se inscreve aí, deixa o seu like, todo dia tem vídeo de games, mas mais que isso, é importante o seu like realmente, a sua inscrição. O YouTube não tá entregando meus vídeos, como ele não tá entregando nenhuma gameplay, então se você puder, por favor, não esquece de deixar aquele like, não custa nada, um comentáriozinho legal ali de Patife, é nóis, não sei o quê, que me dá uma força animal e ajuda o meu vídeo a ser melhor divulgado, tá bom? Então é isso, tamo junto, um beijo, até a próxima e fiquem com o vídeo que tá irado. Eu tava aqui observando o chat pra ver se eles iam fazer esse comentário, cês são ridicos. Ai, como eu odeio esse meme, que eu tô desbordando aí. Que, tu achou a moitinha? Achei a moitinha não, né? A moitinha me achou, eu não acho mais ela. Eu tropei essa moitinha, eu deixei estrategicamente posicionada pra tu pegar. Ai, que beleza, era ele. Vamos zoar um amiguinho, pessoal. Opa, Tive, tu sempre pode, né, cair de uma quedinha pra causar dano a si mesmo. Caí de uma quedinha. Caí de uma quedinha. Porque, mano, né? Tipo, isso... Ninguém disse que tu não pode se autoblagelar, né, mano? Olha, foi que eu acho que você releu o meu meme aí e tô começando a achar válido, hein? É, mano, ninguém falou nada, hein? Ninguém, ninguém, essas regras aí não foram criadas. É, entendeu? Olha, tem gente lá no topo do morro, no S, no S. Ninguém tá me vendo, mano. Vamos aproveitar o meu disfarce aí. Deixa o Patife gastar todas as madeiras dele. Tô sustentando madeira aqui. Tava aqui, tava aqui, o S. Ali, achei, eles estão aqui, na nossa frente. Ali, achei, achei, achei. S.O., S.O., S.O. Ali? Embaixo de tu, Soft. Só tem ele ali. Soft, mano. Morreu. Ai, fudeu. Engasgou, Soft? Eu não tô vendo ele! Trap. Boa! Pega a bazuca desse puto. Vou arriscar aqui, hein, velho. Tem que rushar alguém. Cala, Soft, cala, Soft. Vamo, 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 vamo. Vem, fai aqui, vem, fai aqui. É, eu tô de jeito, Soft. Eu tô protegendo minhas costas, tanto maluco que tava ali atrás. Ele caiu na trap. Deitei o outro, Soft. Boa! Tem um cara vindo de trás, hein. Dois malucas. Eles não caíram fedendo, hein. Tem um do S aí, o Soft. Acho que ele tá aí dentro, do S aí. Aí em cima. Eu vi alguém caindo, mano. Olha só! Existe espaço pra uma moita arrombado. Ai, tomei. Hum, alguém tomou. Au, au. Deitei, tocou de vida. Ah! Linda, Soft. Caralho, pra mim não tinha pego, não. Fizem correr, achei cura. Vamo me curar aqui, depois eu encontro vocês aí. Pô, sobrou um. Ele tá chegando aí, Soft. Nossa, esses são outros, mano. Tem mais em cima de você, Soft. Matei aqui, caiu fedendo, que eu tirei. Acabou? Acabou? Beleza. Nossa, eles vieram desesperados no rush. Morreram tudo, mano. Nossa, Soft. Au, caralho. Tomei uma bonita, hein. Preciso de shield. Ah, é de outro lado. Entendi. Eles estão separados, hein, mano. Ah, tem que pegar a gente de costas aqui. Põe um. Ah, tem que pegar a cara, eu vou aproveitar. Caralho, caralho, caralho. Isso, isso. Ah, tô muito melhor dos caras, tô muito... É só mais desse. Boa. Mano, de novo eu tô ralfadíssimo, velho. Os outros, os outros estão na topo da montanha. Nossa! Ai, meu Deus. Aí eu trollei. O cara tirou todo o meu vida. Deitei um. O outro tá morto. Só de sniper, mano. Atrás de você, patei. Atrás de você, patei. Pou, preciso de arma, preciso de arma. Caiu. Tá na vida. Embaixo, embaixo, patei. He's dead. Caralho, mano. O cara não morria, velho. Tem cara atrás, eu acho, hein, mano. Ó, tem um cara subindo rampa de... É... Pro... Do CS. Pro BUS. Ai, esse vai ter aí, meu Deus do céu. Ó, squad inteira. Tirei o que deu. Tá bom? Ah, mano. Ó o tiro que eu erro, velho. O cara parado, tio. Mentira. Tem cara no... Ó, tem cara no... Ó. Tá em cima de uma casinha, lá. Mano, o tiro não sai, velho. Ó o caralho. Tudo bem, Fânio. Te dou uma carona, vai. Uhuuu. Aproveita que não é sempre, mano. Ó, caralho. Que equilíbrio, hein, mano. Que equilíbrio? Ó, caralho. É agora, hein, Fânio. Prepara. Caraca, que equilíbrio. Prepara. Uhuuu. Uhuuu. Ah, eu vou pegar esses cogumelinhos. Ah, mas eu vou também. Desumilde. Pega aqui, caralho. Ó, o Patepe encontrou um drop. Ó, pá, até marquei. Eu encontrei o quê? Ah, que notírio. Ó, achei um player, achei um player. Eu quero, eu quero, eu quero. Se não é perduradinha, pega aí, Drizola. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tudo. Tira uma scarzinha, mano. Player no N, já se fechou, tá trocando com alguém. Vamo lá, vamo lá. Tá subindo, vai botar a cabecinha. Tô vendo, tem um squad embaixo ali. No morro à direita tem um squad atirando nesses caras. Ó. Ele pulou, rushou. Eu não sei se é squad dele ou se não é. Ai, manito, ai, manito, quase na cabecita. Cara, tá trocando lá. É agora que a gente chega lá, mano. É agora que eu vou descolar a bala de shot, cara. Agora só sobrou, só sobrou. Tem muito player ali, hein? Tem. Tô indo aberto aqui, hein? Tô garantindo que nossos flancos estão liberados. É agora, regaça, regaça. Regaça, velho, não pensa. Nossa, olha o maluco abrindo pra mim o ângulo. Eu vou ter que trocar de arma porque aquela ali não tem mira. Mas vambora, ali ele abriu, abriu pra mim. Só se você pegou o cara que tava com você, pegou. Beleza. Agora tem que matar o cara que sobrou ali. Peraí, tô me curando. Tô aqui com ele, tô trocando. Nossa, alguém me salvou muito aí, mano. Isso aí, eu quase me matei. Já caiu, né? Caiu o fedendo do cara. Caiu o fedoroso. Fedorentíssimo. Tem shield? Eu tenho, eu tenho, só. Eu tenho shield. Tem bandagem em algum lugar aí? Tem ali dentro, ali. Onde eu vou pra te evitar. Ah, pra comigo? Opa! Opa! Vai, bota a cara aí, mano. Vai, vai. Só acho que daí, esquerda e outro, hein? Fica ligeiro. Granadas, muitas granadas, muitas granadas. Ah, sério, mano? Tá um shit. Perdi ele. Boa, claro. Tá aqui. Tá aqui em cima. É, escopeta especial aqui. Ai! Tô me curando. Caralho, mano. O que tá acontecendo comigo, velho? I'm on top of the road. Vamos ter que subir nesse high ground aqui, mano. Quando a gente for ir lá... Puta, mano. Esse high ground? Só pra dar um sustinho no cara. Ó, tem um cara embaixo deles. Eu acho que são dois squad, velho. Não é a gente contra um squad, não. São dois squad quebrados. Ó, marcaram. Agora a gente contra dois caras. Nossa, foi mesmo. E agora, quem matou? Foi o de cima ou o de baixo? Deu em cima, deu embaixo. Na dança do chaco. Vocês conseguem ver aí? Se os de cima tão vivos ainda? Tô subindo aqui... Subiu. Tá em cima. Tá em cima da montanha. Eu tenho o jump, tá? Eu tenho o jump e a gente pode ir pra lá. Acho que esse é o caminho, viu, Fanny? Eu tomei 25. Ou esperar também, porque a gente tá no meio. Vai fechar e a gente vai conseguir pegar. É, dá uma segurada. Vamos garantir essa vitória aqui, molecada. Tá cobrando. Ó lá, o outro tá chegando pela esquerda dele. Bora ruxar eles. Bora ruxar, bora ruxar. Tô subindo mal aqui. Tomei. Tomei mais nada pra daça. Eu vou voltar aqui, tá? Volta e coloca o jump aqui, ó, Funk. Aqui atrás, Funk. Ai, meu Deus. Onde, onde, onde? Aqui, ó. Coberto aqui, ó. Pela parede. Tá, faz a rampa aí. Não precisa de rampa. Dá, dá o jump, dá o jump. Dá aqui, ó. Aqui, ó. Ai, não precisa ser tão alto. Meu Deus. Meu brodinho. Tô chegando aí. Tô me ruxando aqui, tô me ruxando aqui. Ah, acabou o material. Really? Cudeu, mano. O time vai pegar ele aqui, ó. E aí, campeão. Tá morto. É, eu tentei dar uma volta por baixo e subir, acabou o material. É sério que a saideira foi uma vitória, assim? Também? É, mas tem que ser na mão. Tem que ser.